Por Pogba, médio francês da Juventus foi suspenso quatro anos por doping. O médio tinha testado positivo para a testosterona a 20 de agosto do ano passado, após o Udinese a Juventus da primeira jornada da Liga Italiana. Nesse encontro, o cedro campista de 30 anos nem saiu do banco, mas acabou por ser sorteado para fazer o teste. O jogador ficou suspenso preventivamente em setembro. A contra-análise em outubro voltou a dar positivo. Em comunicado, Pogba afirma que o verdito é incorreto. O campeão do mundo por França pode ainda recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.